a câmera fica exatamente nessa posição aqui temos uma marcação de território e duas marcações de território na realidade existe duas onças nesse lugar e pelo jeito passaram as duas aqui essa é uma marcação de território dela e por que que a gente sabe que é recente ó ainda tem é terra zinho aqui ó nas folhas e tá bem limpo o lugar e a outra marcação aqui que talvez seja é um pouco mais acredito que uma semana uma semana ou quatro dias depois que já tem folhas dentro do buraco e essa daqui ó tá bem recente viu a única questão é que a marcação fica aqui nesse local e a câmera fica ali então tá muito próximo da câmera e pro lado é na minha posição lado esquerdo né então tomara que essa daqui tenha registrado também essa a segunda com certeza registrou por causa da distância né da câmera então com certeza essa daqui ficou perfeita agora aquela de lá só conferindo para ver se tem registro mas com certeza ela passou nesse lugar bom tomara que tenha registrado e aí 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 Obrigado.